Tu deu muita sorte, irmão. Sorte onde? Onde a gente amassou o jogo todo, pô. Ah, calma aí que por pouco erros não meteu duas. Ah, enfia o erros no cu. Eita, tá vendo? Por isso que é melhor de Goiás. Já vota se achou fodido. E ele fala em casa, mesmo fora dela a gente ganha, imagina em casa. Ah, irmão, Bahia nunca desiste. Pô, aquela grama sintética vai ser uma merda. Põe com isso, rede logo e foca na série B. Tu vai ver que vai ter voto, Atlético da Chopin. Ai, credo. O Galo ganhou mais um. Ué, ganhou o Varmengo? Pô, já tô até cansado de comer o Urubu. Pelo menos a Copa do Brasil, né? Porque no Brasileirão tá lá grandes coisas. Eu tô logo atrás de você, filha. Não, pô, tu tá atrás de mim. Ih, olha o papo do outro. Eu tô boladão, eu tô boladão. Fica bolado não, Mingau. Quer um beijinho no pescoço? Cala a boca, galinha. Ou quer uma música que rime com o pescoço? Se estou aí fodindo no Mureca do Naval. É, no Brasileirão não foi isso, né? Faz o seguinte, chama o Mister. Ah, toma... Vai que ser meu Mister, não consigo, gente. Abram alas pro maior do Nordeste. Ih, ganhou do Vozão? Ih, já e mandei pro Brasil. Ah, para de história, ainda tem o segundo jogo. Vai tomar outro na tática do Pirlo Paraense e a Pikachu. Puta que pariu, não sei se é pior. Perdeu ou ouvi essa merda. Vai, Bahia, chama o teu amigo vovô pra voltar pra série B. Até que não é uma ideia não. Tá doido? Eu acredito na virada. Fala aí, vovô, cadê o céu? Ih, filhão, enfiei quatro e afoguei o peixinho ali, ó.